Uma programação especial está marcando a semana de comemoração do Dia do Bombeiro. Nesta sexta-feira, 2 de julho, comemora-se a data. Em Farroupilha, a corporação está com o projeto Bombeiro por um dia, entre outras programações e atividades. A nossa entrevista do dia hoje é com o comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha, Tenente Ivan Martins da Rosa. Uma série de atividades estão marcando este 2 de julho, Tenente Martins. Perfeito. No dia 2 de julho de 1853, Dom Pedro II instituiu dia 2 de julho como Dia do Bombeiro. Para oficializar, então, em 1954, por decreto presidenciável, foi decretado de forma oficial em todo o Brasil, 2 de julho, o Dia Nacional do Corpo de Bombeiros. Muitas atividades estamos desenvolvendo nesta semana para comemorar o Dia do Bombeiro, bem como a semana de prevenção e concluindo amanhã como o Dia do Bombeiro. O que está sendo realizado pela corporação aqui em Farroupilha com o propósito de celebrar e comemorar a data junto com a comunidade? Visitações públicas, convite à população para se tornar bombeiro por um dia. Estamos realizando competições internas entre bombeiros e agentes voluntários de defesa civil. Estamos também recepcionando aqui toda a mídia para que possam fazer um programa direto daqui do Corpo de Bombeiros. E para comemorar dia 2, no caso amanhã, nós vamos realizar um jantar festivo com todos os agentes voluntários de defesa civil, suas famílias, bem como todos os militares ligados ao Corpo de Bombeiros. Tenente, como funciona o projeto Bombeiro por um dia? A população que tem interesse, quem gostaria de participar, pode ser uma hora, pode ser todo dia, enfim, o tempo que encontrar. Basta ter vontade? Basta ter vontade. Eu quero avisar que nós estendemos para a semana que vem também, não só até o dia 13 de julho, mas toda semana que vem, qualquer pessoa que tiver desejo, basta ligar para nós, ou então somente vir aqui no quartel, que ela vai ser orientada de como deverá agir em cada situação, em cada tipo de ocorrência. Ela vai receber todo o equipamento de proteção individual e vai poder nos acompanhar nas viaturas de resgate e nas viaturas de combate a incêndio. O projeto Bombeiro por um dia tem o objetivo também de familiarizar o trabalho da corporação em Farroupilha e ao mesmo tempo despertar também futuros bombeiros? Perfeito. Dos nossos 27 agentes voluntários, cerca de 30% destes foram bombeiros por um dia no ano passado. E gostaram tanto que desejaram fazer o curso de agente voluntário de defesa civil. Fizeram um curso de 16 horas, aula, e depois cinco meses de estágio, onde eles tiveram no mínimo 30 horas de estágio operacional por mês. E aí totalizaram quase... Teve alguns que fizeram 700 horas entre o curso e o estágio operacional. Então eles se qualificaram para sair nas ocorrências. E esperamos que esse ano não seja diferente. Que muitos que venham fazer parte do segundo turma dos agentes voluntários de defesa civil sejam oriundos desse Bombeiro por um dia. O projeto já foi aberto aqui em Farroupilha ainda no dia 30, na quarta-feira. Já houve algum farroupilhense que veio até o quartel com o objetivo de participar do projeto Bombeiro por um dia? Nós tivemos oito pessoas que estiveram aqui e participaram conosco. Oito pessoas da comunidade. Ou seja, conhecendo toda a realidade e o funcionamento da corporação aqui no município de Farroupilha. No caso de um chamado, de um acidente, estas pessoas vão até o local? Como funciona? Elas já estarão fardadas com o fardamento dos agentes voluntários de defesa civil que nós temos em quartel. Receberão o equipamento. E para cada tipo de ocorrência vai ter um procedimento com elas. Resgate, elas vão acompanhar toda a ocorrência de resgate. E serão orientadas como agir. E na verdade eles vão mais observar. Mais como aqueles que estarão juntos, mas observando nossos procedimentos. O senhor está em Farroupilha aproximadamente um ano, um pouco mais, desde a sua chegada diversas ações de relacionamento com a comunidade têm sido realizadas. É uma forma também de aproximar cada vez mais a corporação da comunidade, porque um não vive sem o outro? Tranquilo, porque quando uma comunidade tem, Leandro, um corpo de bombeiros forte, bem equipado, esse bem equipado vai desde viaturas e todo equipamento operacional que nós utilizamos para salvar vidas e bens. E quando uma comunidade se alia ao corpo de bombeiros, todas as forças vivas, nós temos uma cidade protegida. Então todos os equipamentos que nós adquirimos, bem como nossos recursos humanos, quando nós aumentamos o número de recursos humanos, de bombeiros, é a cidade que se torna protegida. Então tudo aquilo que é adquirido para os bombeiros, na verdade é para a comunidade. Não é para nós bombeiros, é para a comunidade. Por isso que nós procuramos fazer ações que visam fortalecer a comunidade. E procuramos, entre muitas dessas, participar, coordenar e não só se envolver. Nós gostamos de estar sempre junto, mais do que envolvido, comprometido com todas as ações que se fazem necessárias. Tenente Martins, até para que a gente possa ter um pequeno conhecimento, como é o dia a dia de um bombeiro, qual é a rotina aqui no quartel de Farroupilha? Bom, quando o bombeiro já entra de serviço, uma guarnição passa o serviço para a outra. Essa que está entrando, ele tem que testar todos os equipamentos. Todos os motores são ligados, todas as viaturas são ligadas, é observado, antes de ligar, evidentemente, o óleo, o combustível, tudo é observado. Todos os equipamentos que têm motores, eles são ligados, desencarceradores, motosserras, conjuntos geradores, todo o equipamento é minuciosamente observado para ver se não tem nenhum problema. Porque, às vezes, o problema puderá surgir lá na ocorrência, durante um desencarceramento, salvando uma pessoa presa às ferragens, por exemplo. Então, começa aí, já de manhã cedo, observando os materiais. E depois que eles assumem o serviço, muitos vão trabalhar na prevenção, outros ficam no telefone e assim por diante. É um serviço muito tranquilo, viu? Muito tranquilo. Claro que não chegará o dia, talvez, em que não vai ocorrer mais nenhum acidente de trânsito, mais nenhum incêndio. São questões que são corriqueiras, mas a meta é sempre prevenir e reduzir esses números? Por isso que nós trabalhamos forte e firme na prevenção. Nós temos um lema no Corpo de Bombeiros que o incêndio ocorre quando a prevenção falha. Então, no momento em que nós trabalhamos forte na prevenção, o número de incêndios, de ocorrências, de sinistros, que normalmente seifam vidas e bens, esses diminuem consideravelmente. Por isso que a missão principal do Corpo de Bombeiros é trabalhar na prevenção. Outro projeto também que está sendo trabalhado é o projeto Bombeiro Mirim, ou seja, desde criança, incutindo nas pessoas todo esse desejo, todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Esse é um projeto novo que nós vamos implementar aqui, que vai ter alcance das crianças que vão dos 12 a 16 anos, especialmente aquelas que estão com problema de participação, de coordenação e de conduta, especialmente aquelas que estão com problemas de conduta. Elas serão uniformizadas, virão para cá, em princípio, uma vez por semana. Vamos trabalhar para ver se conseguimos trazê-las duas vezes por semana. vão receber instrução de civismo, ordem unida, todo o sistema nosso militar, porque a ordem unida, a instrução de ordem unida, marchar, por exemplo, é uma instrução que torna a pessoa mais humilde e mais obediente, torna ela mais ordeira. Ela vai receber, essas crianças vão receber aqui princípios, virtudes, muitas receberão aqui carinho, coisas que não tem em casa. Nós queremos trazê-las para cá e queremos ter um acompanhamento com psicólogos, com profissionais dessa área e queremos também trabalhar com a família. Nós queremos ajudar a recuperar muitas crianças que hoje, pelo estatuto dos adolescentes, é considerado como crime ou eca. na verdade, não é um crime, é um ato infracional. Uma criança vai e faz um furto, por exemplo, não é crime, é um ato infracional. Então, esses tipos de crianças que têm problemas de conduta, nós traremos para cá, para o corpo de bombeiros, e vamos tentar passar para elas princípios e valores para que elas possam ver o outro lado, o lado feliz que existe, que elas podem se tornarem pessoas de bem, e para isso, nada melhor que se tornar um bombeiro, um bombeiro mirim. Isso é bombeiro, normalmente, todos os ministros sempre desejaram, sempre querem serem bombeiros. E vamos trazer eles para cá para passar esses valores. Tenente Martins, parabéns pela comemoração do Dia do Bombeiro. Obrigado, Leandro, e toda a equipe do Canal 14, TV Farroupilha. Obrigado, Tenente Ivan Martins da Rosa, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Farroupilha. O quartel, literalmente, com as portas abertas, o projeto Bombeiro por um dia, a princípio, num primeiro momento, até o dia 4, até o dia 13 de julho, mas agora sendo estendido para toda semana que vem. Venha você também conhecer a realidade do Corpo de Bombeiros e o dia a dia de trabalho. Direto do quartel do Corpo de Bombeiros, para o programa cotidiano, Leandro Adamatti. O comando é seu, Alberto Reis.